Falando em polícia, vamos ao vivo com o Alfredo Neto, 6 horas e 42 minutos, 6 e 42. Alfredo Neto, bom dia pra você e quais são as informações do setor policial neste feriado de carnaval, Alfredo Neto? Nós estamos aqui no nosso bloquinho da informação, bom dia. Olá, bom dia Ana, bom dia Fernando, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. É, Ana, a notícia nunca para. Ana, eu vou começar atualizando uma notícia que chamou a atenção, foi revoltante, comovente, que foi da dona Renilda, aquela idosa de 74 anos que capinava quintais e foi atropelada no dia 18 lá na Avenida Advogado Rosário Congo. Na verdade, dia 19, né? Dia 21, ela passou por uma pequena cirurgia e agora vai voltar de novo, vai passar esse feriado. lá na mesa de cirurgia do Hospital Auxiliadora, aonde vai ter a perna reconstruída. Ela que vai passar por várias cirurgias, foi atropelada, largada na sarjeta por um covarde que fugiu após esse atropelamento no final da manhã de sábado, quando essa idosa retornava pra casa dela. O carnaval, esse feriado, o motorista do carro vai festejar, vai estar na rua, vai estar se divertindo, vai estar ingerindo bebidas alcoólicas, vai estar com a família. Não, no máximo, se tiver alguma dor, vai ser a dor de ressaca, aquela dor de cabeça da ressaca. Diferente da dor que esta idosa está passando, porque eu vou falar a verdade. Eu já sofri as dentes, já quebrei ossos, sei a dor que é, principalmente nessa idade dela, vai ser bastante complicado a recuperação. Já tem a perda de cálcio por conta da idade, a dificuldade de colágeno dos ossos, vai demorar, vai ser complicado. Ainda ela vai acabar tendo aí um tempo esticado um pouco mais por conta da recuperação lenta e vai sofrer bastante com dores, porque não há medicamento que conseguir tirar esta dor quando os ossos começam a colar. Então, a gente imagina o sofrimento que essa idosa vai passar, a dor de cabeça que ela vai ter para poder se colocar novamente aí na ativa, porque vai passar um bom tempo necessitando de fraudões, necessitando de ajuda das pessoas para poder fazer as necessidades mais básicas. Infelizmente, esta idosa não vai ter a oportunidade de pular o carnaval, enquanto o motorista continua solto, não se apresentou, não procurou nenhuma delegacia, a polícia fala pouco sobre esse caso, a gente tenta pesquisar, tenta conversar, tenta indagar aonde está, com quem está o caso, se apareceu, se não apareceu, o que está investigando, como que é, mas parece que há uma blindagem, poucas pessoas comentam sobre esse caso. Infelizmente, o motorista que estava dirigindo um gol verde, gol, aqueles bolinhas, ano 95, 96, o primeiro bola que saiu, gol verde, quatro portas, acabou fugindo, não prestou socorro, vai ficar na rua, ainda está impune, a polícia ainda não conseguiu identificá-lo, uma pessoa teria seguido esse carro, que fugiu ali no sentido Parque das Mangueiras, mas essa pessoa aqui, de moto, tentou seguir esse carro, não passou nenhum tipo de característica para a polícia no telefone 90, o que acaba dificultando o trabalho de investigação, mas a gente espera que a polícia consiga localizar esse motorista, identificá-lo e colocá-lo para responder o processo, porque agora a prisão já não dá mais, já fugiu do flagrante. Infelizmente, a única coisa que vai sobrar é a dor de cabeça, a dor física e o sofrimento para essa idosa Ana.